Olá, meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês estejam na luz, com pensamentos positivos, firmes, irradiando amor, bondade e força de Deus para todos os lados, viu? Hoje eu vou fazer um programa especial porque me pediram, eu ia falar poucas coisas, mas eu acho que eu devo falar aquilo que eu gostaria de falar para todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Então, já que uma ouvinte, ela me fez uma pergunta muito forte, muito comovente e eu não tenho como ficar sem responder, quem sabe algumas respostas minhas, algumas explicações possam ajudar a acalmar aqueles que perderam tudo, aqueles que estão perdendo, que estão magoados, que estão solitários. Então, gente, a Tayane, ela me fez a seguinte pergunta, né? Ela falou, Cris, por favor, nos dê uma luz sobre as questões que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Estamos vivendo uma guerra. As pessoas estão enlouquecendo com todas as situações que estão passando. Qual o aprendizado disso tudo? Então, Tayane, eu agradeço a sua pergunta, essa confiança e é claro que algumas pessoas, até nos comentários do programa anterior, acharam estranho de eu não estar falando nada sobre isso. É tão delicado o que eu vou falar que eu vou pedir para que vocês pesquisem, para que vocês compreendam o que é a lei de causa e efeito e como fazer para reverter tudo isso. Exatamente em outubro de 2021, eu estava em Porto Alegre e eu desci ali no aeroporto, Salgado Filho, e três ou quatro naves, como vocês podem chamar de disco voador, UFO, o que vocês quiserem, né? Elas ficaram sobrevoando o aeroporto de Porto Alegre quatro noites e eu fui trabalhar, fiz as minhas palestras, os cursos em São Leopoldo, fui para Farroupilha e voltei para São Paulo. Algumas pessoas me perguntaram por que aquelas naves estavam ali. Então eu fiz uma live, quem quiser pode pesquisar, explicando sutilmente o que estava acontecendo. As naves, quando elas pousam, quando elas ficam sobrevoando, perdão, quando elas ficam sobrevoando uma região que não é nenhum lugar de bombas atômicas, nada, porque eles ficam controlando tudo isso, né? Armas nucleares, tal. Como foi um aeroporto, por que que as naves estavam lá? Então, para quem não sabe, né, que eu gosto de responder essas questões, dou palestras sobre os amigos estelares, então eu fiz a live explicando que aconteceria uma tragédia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e que não era para se apavorar, era para fazer alguma coisa para que não acontecesse. Eles estavam ali porque eles vieram de uma outra época, sabendo exatamente que um ano e meio, dois anos depois, aconteceria o que aconteceu. E eles tentaram telepaticamente mandar informações para muitas pessoas que conseguiram sentir uma vontade de mudar da cidade, de ir embora de lá. Outros que assistem muito televisão, né, a mídia começou a ironizar, a mídia tirou sarro, disse que não era nada, que eram drones, que eram coisas de avião, né? Então, distraiu a mente dos nossos queridos gaúchos. Aquelas pessoas que já sabem dessas histórias, com certeza praticaram meditação, fizeram alguma coisa, e com certeza devem ter se afastado, né, dessa situação, ou estão fortes socorrendo as pessoas que precisam de ajuda nessas regiões que foi quase toda, né, Rio Grande do Sul, de chorar, de doer. Então, eu falo pra vocês assim, se vocês ficarem escutando os jornais ou céticos, cada vez que aparecem os amigos estelares, que eles ficam em cima de uma região, porque eles não podem interceder, eles não podem interferir com o destino da humanidade, mas como eles já sabem o que vai acontecer, porque eles vêm de uma outra época, eles ficam pelo menos um ano e meio, dois anos antes, pra dar tempo das pessoas receberem as informações, seja pelo DNA, seja telepaticamente, sutilmente, através de meditação, para que coletivamente eles consigam erguer as energias. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul gerou um karma muito triste, naquela época da guerra do século passado, né, aquelas coisas que, na verdade, o Rio Grande do Sul, lá no passado, né, nos ancestrais de vocês gaúchos, eles queriam que o Rio Grande do Sul fosse separado do Brasil. Todo mundo que estudou história sabe disso. Eles queriam fazer do Rio Grande do Sul um outro país, separado do Brasil. E eles lutaram tanto por isso, geraram uma situação de inconsciente coletivo tão forte, que eles passaram a ter sérios problemas. E existe uma outra questão, que não sou eu que vou falar, mas está até no Evangelho, né, está até no Gênesis. Enquanto não se parar com tantas matanças de animais, que eu sei que muita gente vai me criticar. Estamos num século muito avançado, que não era pra mais ninguém comer animal, não era. Tanto é que o veganismo, o vegetarianismo, está se espalhando pelo mundo numa velocidade muito grande. E a gente não pode dizer que as pessoas que comem carne são do mal, de jeito nenhum. São pessoas do bem, fazem caridade. mais, existem tradições. E, infelizmente, muitas tradições não são quebradas para que o novo entre na vida das pessoas, né, uma elevação de frequência vibracional. Jesus falou umas coisas maravilhosas a respeito, Buda também, né. O Rosa Cruz, que é uma sociedade secreta, maçonaria, eles sempre dizem, e quando sofre um animal em alguma parte do mundo, o mundo inteiro recebe aquela vibração do sofrimento do animal. Porque os animais, eles têm uma evolução espiritual muito grande. Eles vieram para nos mostrar caminhos porque o ser humano não consegue enxergar sem perceber os animais. Eu não estou dizendo que aconteceu isso com o Rio Grande do Sul porque eles comem muita carne. Não. Santa Catarina come, Paraná come, o Nordeste come. Não estou falando disso. Estou falando de um acúmulo de energias que o Rio Grande do Sul carregou desde a época em que eles negaram a ajuda das pessoas. Eles não queriam ter contato com nenhuma outras pessoas do Brasil porque eles não consideravam. Isso lá atrás, né, gente. Lá atrás. Não estou falando agora. Agora as pessoas mudaram muito. Mas o que que ficou plantado na energia do estado, né, do Rio Grande do Sul? Uma energia dos ancestrais. Hoje, eu vejo, eu frequento muito o Rio Grande do Sul. As pessoas do Sul me chamam para cursos e palestras e eu falo para eles o quanto que eles são inteligentes espiritualmente e eles podem até confirmar aqui que eu falo isso. É muito fácil dar aula de espiritualidade, de linguagem do corpo para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. E Santa Catarina também. Eles são facinhos de compreender e de praticar. E é engraçado que essa parte de Santa Catarina, né, do Paraná para baixo, mais ainda o Rio Grande do Sul, é o que mais chama pessoas para dar cursos e palestras de autoajuda, de espiritualidade, de magias positivas. Talvez porque o inconsciente dos gaúchos saiba que todos eles devem limpar esse passado energético. Eu acho que agora chegou a hora, infelizmente, com tantas mortes, com tantas perdas, com tanta tristeza que está acontecendo lá, que é de chorar, não dá nem vontade de falar. A gente tem que mandar alimentos, estamos mandando pessoas ajudando com dinheiro, pessoas indo pessoalmente resgatar até que as águas abaixem para encontrar outras pessoas, outras situações, outros animais. Então, gente, realmente está na hora do Brasil inteiro, o planeta inteiro, todos os países se unirem para resgatar, para ajudar a levantar Rio Grande do Sul. Porque são pessoas maravilhosas, mas que estão pagando por uma coisa que não é deles. Karma do passado, um karma que não foi retirado de cima do Rio Grande do Sul. Eu não estou preocupada com o que os céticos pensam. Todos os que fizeram cursos e palestras comigo no Rio Grande do Sul, eles sabem do que eu estou falando. Você, que segue o programa, sabe do que eu estou falando. Forma pensamento. Forma pensamento que foi se acumulando, acumulando, e ninguém fez exatamente uma força coletiva gaúcha para tirar as energias negativas. Eu sei sim, tem muitas egrégoras de amor, muitas egrégoras de reikianos no Rio Grande do Sul, tentando limpar várias cidades. Uma cidade que não conseguiram limpar ainda energeticamente foi aquela que teve a tragédia na boate. Então, veja, não adianta agora ficar falando os motivos pelo qual aconteceram. Tudo precisa ser mudado. As pessoas precisam evoluir, se desfazer do passado, até modificar algumas tradições. Não é porque a tradição é familiar e que deve ser continuada desse jeito. E eu não estou falando só do Rio Grande do Sul. Cada cidade, cada estado, cada país mantém tradições, às vezes, que já não deveria mais existir. A única coisa que precisa existir em toda a humanidade é o amor incondicional. É a única religião que serve para todas as seitas e religiões, que é o amor entre as pessoas. É parar de competir, aceitar ajuda com humildade, ser mais feliz, perdoar o passado, amar. Só que agora está na hora de arregaçar as mangas. Agora, todos nós temos que ajudar o Rio Grande do Sul, energeticamente, orando pelos que ficaram, fortalecendo a mente dos que ficaram. Porém, nunca mais ignorem quando as naves dos amigos estelares ficarem sobre a sua cidade ou sobre a sua casa. Porque enquanto muita gente, desculpa, muita gente ignorante, muita gente que não desenvolveu a glândula pineal, que nem acredita nos amigos estelares, e só pensa porcaria a respeito deles, que tem medo, achando que eles vão invadir a Terra, matar todo mundo. Meu Deus, isso é falta de informação. Sabe, existem federações, existem frotas, eles estão aqui bem antes de nós existirmos. Eles estão cuidando do que é deles. Então, tem seres do mal? Tem. Tem seres do bem? Tem. Igualzinha a superfície da Terra. Igual em qualquer constelação. Igual em qualquer galáxia. Igual em qualquer sistema solar de qualquer galáxia. Todos os seres viventes desse universo e do multiverso, eles têm suas crenças. Uns estão primitivos ainda. Outros já desenvolveram tecnologia tão avançada que eles nem precisam de uma nave para chegar aqui. Ou a nave deles atravessa simplesmente a ponte de Einstein-Rose. Ou buraco de minhoca que Einstein explicou completamente em cálculos matemáticos. O universo se move. O universo não é uma distância física. Se você pegar uma nave e tentar ir de um ponto a outro da galáxia, demorará 90 mil anos-luz. 90 milhões de anos-luz. Agora, da maneira de tecnologia, novas descobertas, eles viajam para os lugares onde eles têm que tomar cuidado. Onde eles precisam avisar as pessoas. Mas a mídia, a mídia ruim, né? A mídia negativa. A mídia cética. Que ganha ibope quando está tirando sarro de coisas sérias. E começam a ironizar e ridicularizar as pessoas que acreditam. Não estou preocupada com isso. Eu só digo para vocês. Não ignore mais os nossos irmãos estelares. Viu? Quando é uma luz brilhante, branca. Não faça nenhuma reverência também. Eles não têm nada a ver com isso. Apenas tenha bons pensamentos. Todos os meus cursos por todo o Brasil e outros países que eu vou. No final do curso, eu levo todos eles para fora, de noite. E mostro todas as naves físicas. Passando nos horários apropriados. Saber para onde olhar. Eu escrevi tudo isso no meu livro TOT. O Hospital do Futuro. Lá tem o horário. Como olhar. Que estrela você deve olhar para saber a nave onde está passando. O que eles estão fazendo. Quem são eles. Se você é uma pessoa que é só ufóloga. Mas nunca viu. Ou nunca entrou em contato natural. Telepático. Você pode não entender o que eu estou falando. Tá? Muita gente trabalha na sordina. Como equipe deles. Para ajudar a humanidade aqui na Terra. E quando eles aparecem. E eles não podem fazer muitos alardes. Eles só mostram a cara deles. Para quem quiser pensar o que quiser. Não é? Só que eles ficaram em cima de Porto Alegre. Em cima do aeroporto. Salgado o filho. E aí eu fiz uma live dizendo. Que quando eles vêm assim de outra época. Eles vêm sabendo que vai acontecer. Algo marcante. Algo histórico está para acontecer. E aconteceu. Mas Cris. Por que eles chegaram dois anos antes? Eu expliquei no começo dessa fala hoje. Que é exatamente para dar tempo. Das pessoas saírem da região. Telepaticamente. Ou modificarem coletivamente. Uma vibração de amor. De tranquilidade. Então eu digo para nossa querida Tayane. E todos os que gostariam de perguntar. O que fazer agora? O que fazer agora? É entender que nada acontece por acaso. Ficar firme e agarrado a Deus. Firme. Ajudar aqueles que estão sofrendo. Organizar os lugares onde as pessoas sem casa estão ficando. Organizar os idosos, as crianças, os medicamentos, as roupas, os alimentos. Agora precisa de organização. E não de pânico. Tá? De organização. Se vocês são aqueles que sobreviveram. Então vocês mesmo não tendo mais nada. Você tem a sua vida. E você vai gerar uma vibração positiva socorrendo aqueles que estão ao seu lado. Que Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe todo o nosso Brasil. Que Deus abençoe todos os países deste planeta Gaia. Deste planeta Terra abençoado. E todo o nosso sistema solar. Que Deus abençoe os irmãos estelares. Que não são compreendidos. Porque muita mente ainda é primitiva. Muita mente é ainda infantil. E ninguém é culpado disso. Não é? Não temos que culpar nada nem ninguém. E muito menos culpar os nossos ancestrais. Ou os ancestrais do Rio Grande do Sul. Apenas todo mundo do Rio Grande do Sul. De Santa Catarina. Devem orar em grupo. Para que todas as frequências vibracionais negativas do passado. Sejam simplesmente diluídas. Afastadas. E que todos mantenham o coração humilde e amoroso. Para receber ajuda das pessoas com carinho. E tirar aquela forma pensamento. De que o Rio Grande do Sul. Tinha que ser um país separado do Brasil. Precisa acabar com esta forma pensamento. Do contrário. Ter algum problema seríssimo. Em que realmente. O Rio Grande do Sul será quebrado ao meio. Para ser separado do Brasil. E não podemos deixar acontecer. Se vocês ficarem com medo. Ou ridicularizarem o que eu estou falando. Vocês vão perder tempo. Porque pensamento positivo. Palavras positivas. Amor. Carinho. Bondade. Mandar bênçãos para os ancestrais. Que nunca conseguiram o que eles quiseram. Por quê? Porque naquela época eles sofriam tanto. Era tanta guerra. Era tanta dor. Era tanta morte. Que ficou tudo isso no Rio Grande do Sul. Elevem seus pensamentos. Seja dentro das suas igrejas. Das suas seitas. Onde quer que vocês estejam. Se a sua igreja foi invadida pela água. Você não precisa da igreja para orar a Deus. Porque Deus está dentro do teu coração. Deus está em toda parte. Reúnam as pessoas. Deem as mãos. E orem para que as águas abaixem rapidamente. Porque onde uma ou mais pessoas. Duas ou mais pessoas. Falarem em meu nome. Lá eu estarei. Lembra o que Jesus disse? Então imagina um grupo de pessoas. E todo o Brasil. Emanando uma energia de amor. Para que as águas que não tem culpa. Elas foram bloqueadas. Que elas agora encontraram esse caminho. As chuvas. Que tem a piedade. Que tem a compaixão. Dos ancestrais. E dos descendentes. Que estão hoje no Rio Grande do Sul. E todos aqueles. Que não estão mais neste plano. Que sejam recebidos pela luz. Que sejam recebidos pelos espíritos de amor. E que eles possam reencarnar. Ou tocar o mundo espiritual deles com muita bondade. Que o Rio Grande do Sul. Tenha forças para se levantar. E a gente sabe que gaúcho é forte. Gaúcho é brabo. Gaúcho vai. Se une. Eles me lembram muito os japoneses. Quando aconteceu aquela catástrofe no Japão. Que sofreram. Outros morreram. Perderam tudo. E em pouco tempo eles se juntaram. E simplesmente eles se levantaram. Reergueram tudo. E tocaram. Então levanta a cabeça. É isso que eu falo. Hoje. E mais que isso. Levanta a cabeça. E vamos um ajudar ao outro. Somos todos irmãos. Não importa o karma que cada um construiu. Agora está na hora de mudar o karma para o karma positivo. Ou dharma. E é só com os pensamentos, palavras e ações boas. De amor. De agradecimento e aceitação. Sem rebelde. Sem rebeldia. Porque senão as frequências caem. Vamos elevar essas frequências. De amor. Do Rio Grande do Sul. Em todos os sentidos. Sentido espiritual. Emocional. Psicológico. E físico. Agora está na hora. De nos unirmos. E agarrar os nossos irmãos do Sul. E levantar a cabeça deles. Para que eles se reergam. Que eles recobrem esse Rio Grande do Sul. Sagrado e maravilhoso. Eu conheço os gaúchos. São pessoas de luz. Que Deus abençoe vocês. Viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos todos nos unir. Vocês podem ajudar com o Pix. Veja para quem que vocês estão mandando dinheiro para o Pix. Tem gente que está dando golpe por aí. Mas saiba exatamente as pessoas sérias. Que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Por favor. Coloque o seu coração. A sua moedinha. Para funcionar. Para ajudar o Rio Grande do Sul. É dinheiro que vai ajudar. Sim. Daqui a pouco. Só dinheiro vai ajudar. Água precisa. Foi tudo desligado lá. Eles estão sem água. Sem luz. Mande tudo que vocês puderem. Ou. Se você tiver tempo. Vá até lá. E vá ajudar com barquinho. Com rede. Com tudo para ajudar as pessoas. E não importa quem foi que criou o karma. O que importa é que agora tem que ser terminado. Tem que diluir essa frequência vibracional. Porque o rio chegou para lavar. Rio Grande do Sul. Lágrimas dos ancestrais. Se transformaram neste rio. Né. Nessa represa. Que levou tudo. Então agora que recobrem. Estamos com vocês. Gaúchos amados. Estamos com vocês. Estamos juntos. Vocês não estão sozinhos. Vamos. Tá bom. Que Deus abençoe. E muito obrigada Tayane. Por pedir para que eu falasse sobre isso. E me perdoe qualquer pessoa que tenha levado para o lado mau. Eu gostaria que escutasse novamente tudo e detalhes do que eu falei. Para não achar que eu condenei. Que eu estou dizendo alguma coisa. Eu estou falando sobre causa e efeito. E que desde que época que está sendo segurada essa energia. E por que que nossos amigos estelares ficaram há dois anos. Em cima do aeroporto de Salgado Filho. Quatro noites. Tentando. Passar informações para as mentes abertas. Para que eles pudessem escapar disso. Né. Agora aqueles que perderam tudo. Aqueles que morreram. Não é porque eles não estavam com a cabeça aberta. Talvez eles estivessem ocupados demais com muitos problemas. Ou que escutaram a mídia e até riram junto. Não sei. Não podemos julgar nada nem ninguém. Não é momento para nenhum tipo de julgamento. Eu só estou explicando que os amigos estelares. Eles estão protegendo. E eles sempre trazem informações. Não fique gesticulando, dando tchau ou evocando eles. Quando eles ficarem sobre você. Vê passando. Tem apenas silêncio e pensamentos bons. Neste instante. Eles passam informações para o teu DNA. Para a tua mente inconsciente. E você pode ter sonhos que trazem soluções para a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E eu vou passar a agenda rápida para vocês. Tá bom? Nesse programa. Porque eu achei que esse programa tinha que ser feito. O amor me fez falar. Ninguém é culpado. Nada nem ninguém é culpado. Ninguém tem que ser julgado. É hora de levantar. É hora da gente se unir, como eu falei. Pensamentos positivos. Meus gaúchos amados. Vamos tentar acalentar o seu coração de perda. Quanta dor. Mas você vai crescer. Você vai ajudar pessoas. Vai salvar este planeta também. Que essa dor se transforme agora numa experiência divina. E que a paz entre no coração de cada gaúcho. Nos pensamentos de cada gaúcho. Que se tranquilizem agora neste instante. Com a força de Deus. Da sua igreja. Da sua religião. Não importa. Mas que essa força de amor. Acalme seus corações. E que acalme também os corações de todos os voluntários. Que estão agora resgatando pessoas. Animais e bens. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, viu? Dia 18 e 19 de maio agora. Darei o curso em Criciúma. Linguagem do corpo e os mistérios do universo. Dias 25 e 26 de maio. Eu estarei em Goiânia. Também com o mesmo curso. Dia 31 de maio. Estarei em Portugal. Em Braga. Próximo ao Porto. Para dar uma palestra gratuita. Uma palestra beneficente. Que é um quilo de alimento não perecível à entrada. E nos dias seguintes. Dia 1 e 2 de junho. Estarei em Braga. Lá no curso em Portugal. Sábado e domingo. Das 10 às 18 horas. Ou às 6 da tarde. Para dar o curso. De linguagem do corpo e os mistérios do universo. Nos dias 8 e 9 de junho. Eu daria o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Em São Paulo. Na nossa escola. Também dois dias, viu? Fica na Vila Mariana. Na rua Pelotas. Todas essas informações estão no nosso site. Este mesmo curso. Que eu dou em todo o Brasil. E outros países. Eu vou dar também. No dia 8 e 9 de junho. Na nossa escola. Sabre e domingo. Em São Paulo. Nos dias 14, 15 e 16 de junho. Eu estarei em uma cidade do interior de São Paulo. São José do Rio Preto. Sendo que no dia 14. Na sexta-feira. Darei a palestra gratuita. Beneficiente. Um quilo de alimento não perecível. E nos dias 15 e 16. Seguintes. É o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Nos dias 6 e 7 de julho. Eu estarei. Estaremos, se Deus quiser. Em São Leopoldo. No Rio Grande do Sul. Principalmente para ajudar as pessoas a se recobrarem. Não é? Isso. Se até lá. As estradas estiverem arrumadas. Se não ficaremos orando por aqui. Bom. Dia 12, 13 e 14 de julho. Estarei em Curitiba. Sendo que dia 12. Na sexta-feira. Eu darei aquela palestra. Beneficiente. Que é um quilo de alimento não perecível. Vocês vão pegar mais informações. No nosso site. www.linguagendocorpo.com.br Ou mandar WhatsApp. Ligar. Para o telefone. 011-5574-9010. 5574-9010. Lá no site. Vocês tem todas as informações. Inclusive. De abril de 2025. Que eu estarei dando curso. Lá em Orlando. Na Flórida. Viu gente? Até esqueci. Orlando. Na Flórida. Que o curso. Bem completo mesmo. De linguagem do corpo. E os mistérios do universo. Linguagem do rosto. Tem muitas informações. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Por terem escutado até o final. Levanta a cabeça. Vamos nos unir. Lembre-se. Todo mundo que está fora dos perigos. É que devem ter mais amor. Mais dedicação. E parar de ouvir. Certas ironias. De certas mídias. Para que vocês possam. Intuir. Teu coração leve. Para que Deus consiga. Falar com todo mundo. Muito obrigada. E paz profunda. Tchau. 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 Tchau.